Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, vídeo de hoje, vamos trocar uma ideia sobre o HGLG, comprou um novo galpão lá em Cariacica, Espírito Santo, pertinho de Vitória, região metropolitana praticamente, a gente tá comprando 50% de dois galpões, esse condomínio logístico aqui, CLCR Log São dois galpões com área de 83 mil metros, lá em Espírito Santo, e tem um terreno aí que já tá bem pronto já tem terraplanagem, fundação, estrutura, etc, pra construção de um galpão de 31 mil metros então ele mostra aqui algumas fotos, a gente consegue ver aqui, temos um galpão da Arezzo, um da Suzano barra Whirlpool e uma área de expansão aqui entre os dois, né? E aí ele tá comprando 50% dos galpões prontos e a expansão né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês deixa eu ver se eu consigo achar este galpão deixa eu pegar o endereço dele aqui galera, que acho que é mais fácil que a gente vê no Google, né? acho que... ah, que beleza, hein? deixa eu ver deixa eu copiar mais daqui ae, pronto, achou é aqui? acho que não, deixa eu ver enfim, galera, eu vou ficar devendo pra vocês não querem achar mas tá aqui, né? o galpão, visto de cima, eu queria explorar um pouco mais e tal o valor a ser pago, R$ 179 milhões, sendo uma parcela de escritura de R$ 150 e um saldo remanescente de R$ 12 milhões vai ser pagando 12 vezes aí ele coloca, a parcela de saldo remanescente vai ser corrigida pelo IPCA como condição para a conclusão da operação, deverá ser escutar uma operação de secundação, um CRI com volume de R$ 120 milhões, em um prazo de 10 anos eles vão trazer essas características mais à frente o pagamento de parte da parcela de escritura poderá, ocorrerá por meio de assunção de obrigações de pagamento de CRI pelo fundo bem como o desembolso pelo fundo em moeda corrente do saldo da parcela de escritura que não seja quitado com CRI então, pelo que eu entendi, desses R$ 149 milhões, R$ 120 milhões vão pagar com CRI então é o HGLG se alavancando um pouco mais e cara, nesse momento, se alavancar, não sei se é da melhor ideia, né? mas, enfim assim que a gente tiver maiores informações, eu volto aqui eles vão trazer um fato relevante, complementar aí, em breve esse fato relevante é basicamente comunicando que o negócio está pra acontecer e em breve vai ter um com o fechamento do negócio por isso que não tem aquela tese de investimentos e tal, não sei o que isso aqui é só uma comunicação prévia, né? dessa negociação então, galera, tá aí o HGLG uma nova compra cara, não temos maiores informações sobre o galpão eu até olhei no Google algumas fotos e tal, mas, cara, tudo muito... muito... muito ruim as imagens, como tudo então, assim que a gente tiver maiores informações, a tese de investimentos e tal não sei o que deve sair um pouco mais à frente aí a gente troca ideia, fechou? mas tá aí, uma nova compra no HGLG beleza? galera, valeu, até a próxima fui! fui! E aí